Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. A menina está a pedir tweets há horas. Tweet. Ah, tem um monte de tweets que as me trouxeram. Até lhe mais dois diferentes. Tweet. Ok, a gorila enviou um monte de pastilhas. Tenho aqui várias coisas de mandar para mim. Não sei se deixar. Muito fixe. Ok, também recebi este perfume da Essentials Perfumes Paris. Que é de baunilha. Muito fixe. Ok, o sponsor de hoje é a Wear Paint For Men. Que é uma marca de bem-estar e higiene pessoal. Este é o Instagram deles. Eu agora vou abrir a caixa e ver qual é os produtos que eles mandaram. E também testar alguns. Bora lá. Ok, bora lá fazer agora o unboxing. Do Wear Paint For Men. Dos produtos. Ok, aqui temos face sponge. Que eu acho que é aquelas esponjas. Para fazer o blend. Yeah, yeah. Aqui tem concealer. Tem assim nestes frascos pequenos. Aqui temos... Isto é cotton pads. Tem aqui várias destas. Assim em preto. Um Tent Moisturizer. Tem assim neste frasco. Um primer. Sim. Isto aqui é um... Um remover. Wear Paint For Men. E aqui é um beard and brow gel. É um gel para a barba e para... Sim, para as soparancelhas. É. É assim. Ok, aqui estão os produtos todos em linha. Eu vou experimentar agora alguns. Para vocês verem. Obrigado a Wear Paint For Men por fazer o sponsor a este vídeo. Eu estou a ver que isto vai dar muito jeito para aqueles dias que eu estou cheio de acne e quero gravar um vídeo. E para tapar o acne é perfeito. Vou testar agora isto aqui em um quadro. Isto aqui é o primer. Eu agora vou testar este Tent Moisturizer em cima das espinhas. Menino. Isto é perfeito para aqueles dias que a gente está cheio de espinhas e quero gravar alguma curta-metragem ou mesmo um vídeo para uma marca. Dá muitos jeitos. Porque há marcas que não gostam que a gente deixe com muito acne nas fotografias ou nos vídeos mesmo. Este é o Tent Moisturizer. E usei o primer primeiro. Que é tipo um gel. Ok, tem aqui este frasco pequenino que é o Concealer. Que é para aqueles dias quando eu acordo com os olhos bem negros que parece que não durmo há uma semana ou duas. Isto é perfeito para tapar. Muito fixe. Este produto. Concealer. Ok, eu agora vou usar o Remover para tirar tudo de fora. Tem este pad. Obrigado o Air Paint For Men por fazer o sponsor a este vídeo. E aí Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Ok, agora vou fazer meu café da Nespresso, bora lá. Vou fazer deste café da Nespresso de baunilha, que é o meu favorito, bora lá. Nada melhor que um café com este Covid. Ok, vou experimentar este novo chocolate da M&M's, que é de Hazelnut. Ok, então eu tenho que ver. É velé. É velé. Parece ser muito bom. Tem uns gemes no chocolate. Hum, delícia. Com um bocadinho de Starbucks. Quer dizer, não é Starbucks, é que é de Starbucks. Café da Nespresso de baunilha. Delícia também. Este vídeo, façam like e subscrevam o canal. E toquem no sininho para receberem notificações de quando eu ponho um vídeo novo. Tchau. 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 Tchau.